Você se lembra da atriz Tássia Camargo? Ela existiu de atuar no Brasil, perdeu uma filha e teve um infarto. Já, já, os detalhes pra você. Antes, eu lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News No Ar. Se você não conhece o nosso programa, é fácil se inscrever. Clique no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e me siga também no Instagram, arroba jornalistafernandoborges. A atriz Tássia Camargo é um dos grandes nomes do Brasil e tem uma reportagem que saiu sobre ela no site TV Prime nessa matéria assinada pela Gucci M e que conta que a atriz Tássia Camargo perdeu uma filha. Eu, particularmente, não sabia dessa história. A menina tinha dois anos quando, na década de 90, acabou perdendo a vida para uma meningite. E, gente, no início dos anos 2000, a Tássia Camargo desistiu de trabalhar no Brasil, foi viver em Portugal. Essas já são imagens dela, inclusive, dando entrevista para um programa em Portugal. Ela não quer mais atuar aqui no país. E, em 2019, a Tássia, infelizmente, teve um infarto. E essa é uma das últimas notícias que a gente tem sobre ela, porque ela conseguiu se recuperar, mas, desde então, não teria voltado à televisão, até porque, logo na sequência, veio a pandemia de Covid-19. Realmente uma grande atriz. E você, deixe seu comentário, não esquece de se inscrever. Te encontro na próxima conexão. E você, deixe seu comentário, não esquece de se inscrever.